E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou o Japeta E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como fazer essa conquista A conquista aqui do Especialista Elemental Muita gente tá me pedindo, tá? Pra fazer um vídeo dessa conquista aqui Então, tô fazendo aí, atendendo a pedidos Então se você gostar desse vídeo, não se quer deixar aquele like, beleza? Então vamos começar aqui na primeira missão, ó Fica frio aí, mantenha o inimigo congelado por mais de 10 segundos Essa aqui é bem tranquilo, galera Você vai vir aqui no Abismo Espiral, tá? O Abismo Espiral libera ali no level 20, né? E aí você vai vir aqui na segunda sala, tá galera? Nessa sala aqui que você vai fazer a conquista, tá? Então vamos entrar aqui nessa sala aqui Pode pegar qualquer char aqui O importante é você ter o Kaia, tá? Então coloca o Kaia aqui, mais algum lá Só pra você limpar a primeira sala, beleza? Então a gente limpa ali rapidão a primeira sala e já vai pra segunda Beleza, galera? Chegamos aqui na Câmara 2, piso 2 Aí, pra você fazer a conquista é bem simples É só você selecionar o Kaia aqui E ficar spamando as skills aqui nos bichinhos E você vai conseguir fazer a sua missão, tá? Então eu vim aqui Fica usando aqui Eu usei o ult, né? Você fica usando o E aqui toda hora Pra deixar ele congelado Até a hora que você conseguir a conquista ali, beleza? Então bem tranquilo aqui essa primeira parte Vamos ver mais um pouquinho a ver se vai contar a missão ali E beleza, ó Conseguimos aqui a conquista concluída Fica frio aí Vamos pra próxima missão Beleza, galera? Pra fazer essa segunda aqui Terra, vento e fogo Tem duas formas, tá? Você vai ter que ativar ali reações de redemoinho Cryo, Hydro, Pyro, Elétrico de uma vez Pelo menos uma vez a cada dois segundos ali Dez vezes, tá? A outra missão também você tem que fazer dez vezes Todas tem que fazer dez vezes aqui, tá? Você vai ganhar o prêmio de uma vez Você vai ganhar um prêmio quando você fizer cinco vezes E você vai ganhar o prêmio final ali Quando você fizer dez vezes, beleza? Então pra fazer essa aqui Terra, vento e fogo A forma mais fácil, tá, galera? É se você tiver acesso aqui a esse desafio aqui Eu vou mostrar pra vocês onde fica aqui no mapa, ó Fica aqui na esquerda da vila Kingice Aqui, ó Pico, não sei o que Você vai vir aqui nesse teleporte Vai chegar até aqui nessa parte, tá? E se você tiver acesso aqui a essa cruz, galera Dê glória a Deus Porque a outra forma de fazer essa missão é bem chatinha e tal Então se você tem disponível aqui essa cruz Basta você ter ali o Traveler de Anemo, tá? Ou qualquer personagem Anemo Você vai iniciar esse desafio E ali você vai esperar ali todos os Você vai esperar todos os Slimes aqui ficar junto O de gelo, fogo, elétrico e água ficar junto E você vai usar ali a skill, ó Opa, não deu porque ele me bateu, tá? Mas aí você vai usar a skill ali pra fazer o Red Bulling em todo mundo Entenderam? Ó lá, conquistei Conquista concluída, vocês viram? Então eu fiz uma vez, tá? Não matem... Não completem esse desafio Só completem esse desafio depois que você fizer dez vezes, tá, galera? Porque senão aí você vai acabar com a cruzinha ali E não vai poder fazer de novo Então, só mata tudo aqui As paradas aqui Depois que você completar o desafio dez vezes, beleza? Então tá, galera Agora eu vou mostrar pra vocês a outra forma de fazer Essa conquista aí do Terra, Vento e Fogo Beleza, galera? Pro próximo desafio aqui você vai precisar, tá? Da Bárbara, da Lisa, do Kai e da Xiangling Na verdade não especificamente deles, né? Eu tô mostrando eles porque são os mais fáceis de você obter aí Tal de graça, tá? Mas você tem que ter um char de água Um elétrico, um de gelo e um de fogo Pra fazer essa próxima conquista, tá, galera? E você vai precisar também que todos eles estejam com ultimate pronto, tá, galera? Então, caso vocês não tenham upado esses char Vai num domínio ali de level baixo Que nem eu fiz, ó Pra você pegar todos os ultimate, tá? Porque num mundo aberto é meio difícil Porque vai tá os mob muito, muito forte, né? E você vai demorar ali pra pegar ultimate Então, vai num domínio de level baixo ali Que você pega rapidão o ultimate E aí você já vai tá pronto pra fazer essa próxima conquista Então, vamos fazer aqui, ó Você vai vir aqui no Impostase Anemo, tá? Então, a gente vem aqui Espera o momento certo ali pra entrar Pra usar todos os ultimates, tá? Então, ó Usei errado, eu acho Mas vamos ver Vamos tentar mesmo assim, ó Aí, eu acho que deu certo, hein? Aí, vamos ver Ó lá, conseguimos, galera Usamos todos os ultimates de uma vez aqui E o E da Bárbara, né? E a gente conseguiu aqui A conquista Nossa, essa missa é bem chatinha, tá? Mas, é Conseguimos aqui, ó Terra, vento e fogo, beleza? Agora, ó Tem que conseguir também Tem que conseguir 10 vezes Então, eu consegui só 6, tá? Até agora Mas eu vou fazer de novo aqui Até conseguir 10 Pra gente poder passar pra próxima missão Bom, galera Vamos fazer agora aqui O desempenho de bateria Pode diminuir em baixas temperaturas A gente tem que derrotar 4 inimigos Usando a reação de supercondutor Dentro de 2 segundos Então, galera Pra fazer essa conquista aqui A gente vai precisar de um Personagem elétrico E um personagem ali de gelo, tá? Eu vou usar ali a Lisa e o Kaia, beleza? A gente vai vir aqui no Jardim das Cecílias, tá, galera? Vou mostrar aqui pra vocês Fica aqui em cima do Reino dos Lobos E vai ali no level mais fácil mesmo, tá? Só pra gente poder Conseguir fazer ali Uma coisa bem importante, tá, galera? É você colocar ali os artefatos nela, ó Coloca tudo que dá proficiência elemental, tá, galera? Então eu coloquei aqui, ó Grupo de andaria, instrutor nela E todos os equipamentos aqui Da proficiência elemental A arma da proficiência elemental também Ataque não é importante, tá, galera? Aqui o importante É você ter proficiência elemental Então vamos começar aqui E aí eu vou mostrar pra vocês Como que vai fazer Essa missão aí Essa conquista Bom, galera Eu calculei ali mais ou menos, ó Eu acho que eu tenho que dar Tipo uns 2 hits em cada bicho Pra eles não morrerem E a Lisa conseguir matar Tudo de uma vez, ó Vamos ver se vai dar certo agora Vamos ver Aê, finalmente Nossa, cara Essa conquista é muito chata, velho Essa daqui é mais difícil Que a outra, mano Que conquista chata, velho Meu Deus do céu Então, galera Vou falar rapidamente Ali fora os negócinhos da Lisa ali O que que eu tive que fazer Pra conseguir essa conquista, tá? Eu coloquei a Lisa A level 12 ali Porque a proficiência elemental Dela ali A reação tava dando 20 de dano só O que eu aumentei aqui Pro level 12 Ela já conseguiu dar ali O dano de proficiência elemental ali De reação elemental De 45, 50 por aí No Kai aqui Eu coloquei 4 peças Do instrutor, tá, galera? Aí assim que ele usava o E ali Ele aumentava a proficiência elemental Também da Lisa Fora isso ali Você tem que ajustar mais ou menos ali O ataque do Kai Com a proficiência da Lisa Pra você conseguir fazer Com que bem na hora Que ela atacar ali Conseguir matar todos os slimes De uma vez, tá, galera? Essa conquista é bem chatinha Mas é assim que você faz Pra conseguir aí Terminar essa missão Então, galera Essa outra conquista aqui, ó Saudações da temporada Congele 4 inimigos Dentro de 2 segundos Essa é bem tranquila, tá, galera? Enquanto você estiver fazendo aí Tentando fazer Essa conquista que eu mostrei antes aí De matar os caras no supercondutor Você automaticamente vai conseguir fazer Essa conquista aí De congelar 4 inimigos ao mesmo tempo Aqui no domínio das confideiras misteriosas Capital sedentão No primeiro, no level 1 aqui É bem tranquilo ali Você conseguir essa missão, beleza? Então já vou passar pra próxima Então, galera Agora, para fazer essa próxima missão Que essa próxima conquista Que emocionante Você vai ter que derrotar 4 inimigos Usando a reação de fusão Dentro de 2 segundos Essa aqui eu já fiz, tá? Mas eu vou explicar aqui Pra vocês como que faz Você vai vir aqui Na fenda abandonada Antes disso Você vai ter que pegar Algum personagem aqui De fogo, tá? No caso aqui Eu posso pegar a Shang-Lin Que é uma das Uma personagem aí Que todo mundo tem acesso Vou ter que diminuir ali Um pouco o poder de fogo dela Tá, galera? Eu tirei a arma dela aqui Coloquei uma arma Bem bochinha aqui E você coloca ali Uns artefatos Que dá pra eficiência elemental Pra você poder Matar ali Os inimigos Na fusão, né? Não no ataque Então você vai vir aqui Na fenda abandonada No level mais baixo mesmo E aqui nesse domínio, galera Assim que começar a batalha Você já pode usar ali O ult Né? E matar todos os bichos ali, ó Confundir Beleza? Você pode spamar aqui O Guba também Tenta matar todos os bichos ali Sem usar os ataques, tá, galera? Só usando as suas skills Então bem simples Esse aqui também Então dependendo do jeito Que você tiver buildada O level que tá a Xiangling, né? Pode ser que você precise ali Aumentar ou diminuir O seu ataque A proficiência elemental Diminuir o ataque E aumentar a proficiência elemental Pra você conseguir Fazer aí essa conquista Beleza, galera? Agora pra fazer aqui A arte da guerra A gente vai ter que derrotar Quatro inimigos Usando reações de sobrecarga Dentro de dois segundos Só você entrar aqui No abismo espiral Tá no level um mesmo Você vai conseguir fazer ela Com a Xiangling Eu só coloquei a Xiangling Aqui mesmo De boa Então assim que começa Você já pode usar o ult E aí se você Vai matando os bichos ali Você vai conseguir já a conquista Já consegui a conquista Beleza, galera? E aí você só vai entrando E saindo aqui Toda hora Até você conseguir ali Todas as dez vezes Que você tem que fazer Essa conquista Beleza? Então esse é bem de boas Vamos pro próximo E galera Nossa última conquista Conquista aqui agora Um pouco mais do que O amor inesperado Deu atir quatro inimigos Usando reações De eletricamente carregado Dentro de dois segundos Esse daí Dá pra fazer no mesmo lugar Que você fez ali As outras missões Que tem os slimes de água ali Com caia e tal E com a Lisa Então vamos aqui nela Então galera Isso aqui é bem simples É só você pegar a Lisa ali Você fica no meio Da galera toda aqui Segura o E E mata todo mundo De uma vez ali Bem tranquilo Conquista concluída Um pouco mais do que O amor inesperado Então essa aí Também é bem tranquilo Pra fazer E galera Depois de finalmente Conseguir todas as conquistas ali Você vai poder pegar A conquista final Aqui galera Cores do arco-íris É um card ali Que você coloca no seu Shark Então vamos mudar Aqui meu cartão É o cartão que chama Então vamos mudar Meu cartãozinho aqui agora E beleza galera Então agora eu tenho Um cartãozinho novo aqui Cartãozinho do Especialista Elemental E você também pode Conseguir pegar aí Esse cartãozinho Seguindo aí As dicas do vídeo Beleza galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Se inscreve aí embaixo Pra não perder mais nenhum vídeo Genshin Impact Eu vejo vocês No próximo vídeo galera Valeu e fui